Fala Cavaquinista, olha só! Tô aqui com um recado importantíssimo pra você O que é adquirir o meu curso de Cavaquinho? Chegou, finalmente, novembrão E novembro sempre tem promoção, sempre tem desconto Aqui no curso ano passado teve uma super promoção E esse ano, pra inovar e ainda ajudar mais a galera que quer aprender Cavaquinho Eu decidi lançar aí a nossa Black Weekend Então não vai ser a Black Friday, vai ser a Black Weekend Weekend, em inglês tá em dia, mais ou menos, né? Onde vai ser aí o final de semana inteiro de promoção Dia 25, 26 e 27 de novembro O final de semana que vem, sexta, sábado e domingo Sexta ali a partir da meia-noite, de quinta pra sexta, já tá no ar Você vai adquirir aí o meu curso Que é um fator assim, pra você que quer aprender Cavaquinho do zero É o principal, você precisa ter Pra você ter um norte, pra você ter o meu acompanhamento Por menos de 50 reais o curso, menos de 50 reais Então muito, muito baratinho Você vai aprender tudo, né? Desde o zero, exercício de digitação Mão esquerda, mão direita O que você precisa fazer Troca de acorde Batidas Que é a principal, você pode saber Fazer aqui, ó Legal, você sabe tocar o Brasileirinho Mas e uma batida? Se alguém pedir pra você tocar uma música Pra pessoa cantar A batida tá em dia É, aí que pega, né? Não tem como Batida Manda É assim, é o carro-chefe do De um cavaquinista Não tem como, você precisa saber Enfim, batidas Mas A cereja do bolo Do curso Eu diria que é, sabe o quê? O meu acompanhamento Lá no grupo do Telegram Eu mesmo dou suporte Pra galera Pra você que tá começando Então você não vai ficar sozinho Não Ah, comprei tal curso E comprei o curso do Léo Ele não me deu atenção Não me deu, não Fiquei sozinho, perdido Não, aqui não tem isso Você vai receber O meu suporte Lá no grupo do Telegram Tá bom? Se você tem dúvidas Ah Léo, mas o curso funciona? Não funciona? Como que é? Dá pra eu aprender cavaquinho, né? A distância Como que faz? Entra lá no meu Instagram Que tem muita Mas muita coisa mesmo Do pessoal Que já adquiriu o curso Que já comprou Depoimentos Feedbacks Muita coisa boa Da galera Pra você ver Se funciona Ou não Graças a Deus Mais de 3 mil alunos Já no curso E você Que tá aí Você é o próximo A aprender cavaquinho comigo Então de repente Você tá assim, ó Tocando cavaquinho assim, ó E não consegue encaixar Essa paletada sua Numa música Assim, pô Léo Não tá legal não Tá estranho Porque não é, né? De fato não é Agora aqui, ó O que mais quero É te dar um beijo E o teu cor É Isso aqui sim É uma batida legal Uma batida preenchida Claro Várias batidas Várias formas de você tocar O cavaquinho, né? Essa daqui é só Uma batida E é o padrão Que eu passo lá no curso Beleza Fora isso O que a gente tem? Samba em rede Legal, né? Samba em rede é massa demais Samba rock É Ó Opa Pra você tocar Esse daqui Que é um clássico Ih, deixei aqui o erro Vou deixar o erro Não corto na edição Pra você ver Que é normal errar também Todo mundo erra Enfim Várias outras batidas Deixa eu ver aqui A calangueada É Palma da mão 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 Legal isso daqui também, né? Batida de rock Enfim, tudo lá no curso Ó Menos de 50 reais Vamos lá pra gente Esse vídeo não ficar tão grande Então você que tá aí Há muito tempo Vagando pela internet Pegando um pouquinho daqui Um pouquinho de lá Chegou a hora de você pegar um rumo Tomar um rumo aí no cavaquinho E evoluir de vez Aprender a batida de vez Você vai ter o meu acompanhamento Eu vou te ajudar Lá no grupo do Telegram Menos de 50 reais O nosso dicionário de acordes também Menos de 50 reais É um outro produto Pra você que quer evoluir no cavaquinho Vai receber o dicionário E vai receber ainda Um bônus de mais de 30 cifras Certo? Lá no grupo do Telegram Do dicionário Os bônus estão lá no grupo Então tem que entrar no grupo Ó Você vai receber em PDF Esse conteúdo E pode imprimir Que fica lindíssimo Olha só isso Fica lindo pra você estudar Olha de perto Quando imprime Eu imprimi Mandei encadernar Ficou lindo O dicionário de acordes Curso E as batucadas Para acompanhamento Pra você colocar aí no fundo E tirar aquela onda Pra você treinar Pra você de repente Tá na sua casa sozinho Quer tocar ali Coloca a batucada no fundo E sai tocando E cantando Dia 25 26 E 27 De novembro Todos esses conteúdos Pelo menor preço Já visto Eu tô esperando você Aliás Eu tenho certeza que você Não vai perder não Essa promoção Porque é a melhor oportunidade Depois dessa promoção O curso vai subir Eu vou adicionar mais conteúdo Faz tempo Já vai fazer dois anos De lançamento Do curso Então já tá na hora aí Já adicionei mais conteúdo No curso Então já tá na hora De subir um pouquinho O preço Porque o valor agregado Ao curso Tá subindo Graças a Deus Muita gente nova Chegando no curso Como eu disse Tem dúvida se funciona? Dá uma olhadinha lá no meu Instagram Arroba Músico Leo Soares Você vai ver muito Mas muito depoimento Tô esperando você Dia 25 26 E 27 de novembro Pra gente se encontrar Já vou encontrar você Lá no nosso grupo de alunos No Telegram Fechou? Qualquer dúvida Comenta aqui embaixo Qualquer coisa Comenta aqui embaixo Amanhã tem vídeo novo Aqui no canal Depois também Depois, depois, depois Também Vou postar aí Umas vídeo-aulas De música E eu conto com o seu comentário Conto com a sua presença Aqui no canal Fechou? Valeu Tenham todos aí Uma ótima quarta-feira Um bom restinho de semana Restinho de semana Com cara de começo de semana Feriado ontem Enfim Tamo junto galera Valeu